Salve, salve galera, tudo bem? Estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso preparatório para as provas de Sargento Músico, Fuseiro Naval, da Marinha e do Exército. Agora sim, em 2020, prova da Marinha, dia 8 de agosto, prova do Exército, dia 30 de agosto. Então fique ligado, fique esperto, fique ligeiro, vamos estudar, não vamos dar mole, né? A prova tá chegando, meu irmão. Vamos trabalhar, pô! Com o que você quer a vida? Então se você tá aí se preparando pra essa prova, este é o lugar certo pra você se preparar, ter mais conhecimento e chegar pronto, decisivo nessa prova. Eu quero te ajudar, beleza? Você vai me ajudar? Como que você me ajuda? Se inscrevendo aqui no canal, deixando um like nesse vídeo, compartilhando com o máximo de pessoas e ajudando agora em seguir em frente. Obrigado por chegar aos mil inscritos, sou muito grato a todos vocês, coisas novas virão por aí, vocês podem esperar. Estamos organizando o canal, como eu disse, né? Toda semana, de segunda a sexta-feira, vai haver um vídeo sobre algum conteúdo, né? Um quadro aqui do canal. Então eu espero que vocês curtam, né? Esse novo formato que eu tô preparando pra vocês, organizando, né? Pra vocês terem acesso mais rápido às informações e ficarem esperando, né? Naquele dia, aquele tipo de conteúdo, beleza? Então vamos dar continuidade ao nosso assunto modo de escala. Dessa vez falaremos sobre o modo menor. Então vamos pra imagem aí? Bom, então falaremos sobre modo menor, a escala menor harmônica, a menor melódica, as escalas homônimas e as escalas enarmônicas, beleza? Então vamos lá, ó. Escala menor é uma escala diatônica cuja principal característica é o intervalo de terça menor entre os graus 1 e 3. A escala menor existe independente da maior. Pausa agora, você precisa ver este vídeo primeiro para entender o que vai vir a seguir neste vídeo. Então não veja esse vídeo agora. Volte no vídeo sobre modo da escala, modo maior, beleza? E aí depois você volta e veja o modo menor, ok? Entretanto, para facilitar a compreensão da formação das escalas menores, costuma-se comparar as duas escalas. Para cada escala maior existe uma menor, formada com as mesmas notas, porém com tônicas diferentes, como já falamos no vídeo anterior. Então nessa imagem aí, vocês podem ver a escala de dó maior, né? Começando com as notas brancas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e a repetição dó. E ali o sexto grau sendo relacionado, a nota lá, da onde começaria ou da onde começa a escala menor primitiva, tá ok? O lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá. Ali, entre o lá e o dó, há uma terça menor, o que caracteriza esse modo menor, ok? A tônica da escala relativa menor coincide com o sexto grau da escala relativa maior ou encontra-se uma terça menor abaixo da tônica da escala relativa maior. Ou seja, se eu estou em dó maior, uma sexta acima eu acho lá. Ou uma terça abaixo eu acho essa nota lá. É a relativa. Regra de inversão de intervalo. Ainda não viu sobre intervalo? Está aqui no card. Assiste lá. Então, nas duas imagens, vocês podem ver a escala de ré maior e a escala de si menor. Elas são relativas. Possuem a mesma armadura de clave, porém, tônicas diferentes, mas têm as mesmas notas. Você vê que a escala de ré maior começa na nota ré. Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ré. E o sexto grau ali anotado. E a escala de si menor começa com si, dó sustenido, ré, mi, fá sustenido, sol, lá, si. As armaduras das escalas maiores e suas relativas menores são iguais, como eu falei. Para encontrar a armadura de uma escala menor, procura-se a escala relativa maior ou vice-versa. Um exemplo para elucidar melhor é, se bemol menor, por exemplo, uma terça menor acima, você acha ré bemol maior, ou seja, a relativa. E ambas possuem cinco bemols na armadura, ok? As escalas menores também são formadas como as maiores, com sustenidos por quintas ascendentes, com bemols por quintas descendentes. É o mesmo processo, ok? Então a ordem dos tons das escalas menores fica assim, ó. O primeiro tom é mi, né, que é relativo de sol, si, relativo de ré, fá sustenido, dó sustenido, sol sustenido, ré sustenido e lá sustenido. E em bemols fica ré, sol, dó, fá, si, bemol, mi bemol e lá bemol, ok? É sempre bom enfatizar isso. O que é sustenido tem que ter sustenido, o que é bemol tem que falar bemol, ok? A ordem dos sustenidos e bemols na armadura é a mesma das escalas maiores, como também já foi falado. Nesse quadro aí, deve estar pequenininho, mas vocês vão conseguir enxergar, dá um pausa, observa bem. Você tem a escala de dó maior do lado esquerdo e a de lá menor do lado direito. São relativas, não tem armadura de clave. Sol maior e mi menor relativas, uma alteração, ré maior, si menor, duas alterações e assim sucessivamente. Do outro lado também, você tem ali ó, fá maior e ré menor, um bemol, si bemol maior e sol menor, dois bemols e assim sucessivamente, ok? Se você quer receber um quadro com todas as escalas, é só chamar aqui no WhatsApp que eu mando pra você. Show de bola? Então, existem três formas de escala menor. São elas. A primeira, primitiva ou natural, é a escala formada a partir do modelo lá menor, que é constituído somente de notas naturais. Ela possui dois semitons entre os graus 2 e 3 e 5 e 6. O sétimo grau é chamada subtônica, um tom abaixo da tônica. Essa escala também é chamada de escala arcaica, ok? Então, por que subtônica? Não era sensível, Jorge, lá no sétimo grau? Exatamente porque do sétimo para o oitavo grau há um intervalo de tom, ok? Então, olha lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá. Sol, lá, você tem um intervalo de tom, beleza? Então, o que acontece? A gente tem a escala menor harmônica. O que ela faz? Difere da forma primitiva somente no sétimo grau, que é elevado um semitom. Assim sendo, a subtônica existente na forma primitiva transforma-se em sensível, na forma harmônica. Esta escala possui três semitons, ou seja, do segundo para o terceiro grau, do quinto para o sexto e agora do sétimo para o primeiro grau. Então, entre os graus seis e sete, há um intervalo de segunda aumentada. Por quê? Você tinha sol e lá. De repente, passou a ter sol sustenido e lá. É aquele intervalo entre o fá e o sol sustenido, aumentou. Você tem um intervalo de segunda aumentada ali, ok? Então, para você que vai fazer a prova, todas as questões de transposição, enarmonia, série harmônica, modulação, tons vizinhos, escala cromática, é com a escala menor harmônica, não a primitiva, ok? Então, na imagem, vocês veem a forma primitiva, que ela sobe e desce natural, e a forma harmônica, com aquele sol sustenido aparecendo ali, criando essa nota sensível, ok? Que pede resolução na nota lá. E a terceira forma é a escala menor melódica. O que ela faz? Ela difere da forma primitiva nos graus seis e sete, que são elevados um semitom na subida, e na descida, os graus seis e sete têm a mesma formação da escala menor primitiva, ou seja, são naturais, tá? Então, na subida, os semitons são encontrados do segundo para o terceiro e do sétimo para o primeiro grau. Ou seja, aquele intervalo de semitom entre o quinto e o sexto já deixou de existir, porque você elevou o sexto grau. E na descida, estão entre os graus seis e cinco e três e dois, ok? Na descida, exatamente, fazendo o inverso. O grau seis elevado nesta escala é chamado de sexta dórica. Não sabe o que é dórico ainda? Fique ligado no canal, que a gente vai ter essas informações. Então, tem aí a forma primitiva, subindo, o sexto e o sétimo grau ali sendo grafados, e na forma melódica, você vê que tem as duas alterações. E na descida, as notas naturais. Gente, importante, se você tem um piano ou violão, toque essas escalas. Melhor do que só ver, é ouvir essas escalas, porque são maravilhosas. Uma variação da escala melódica é chamada de Bachiana, ou híbrida, ok? Onde a diferença está na descida, que é idêntica à subida. Então, a escala Bachiana, ela sobe alterando seis e sete, e desce alterando seis e sete. Toque isso aí é lindo demais, tá? Johann Sebastian Bach usava muito essa escala. O sexto grau da escala melódica, por subir com alteração ascendente e descer natural, recebe o nome de grau modal variável, ou móvel. Não sabe o que é grau modal? Veja o vídeo anterior. O terceiro grau, por não sofrer modificação de espécie alguma, em nenhuma escala menor, na subida ou na descida, recebe o nome de grau modal invariável ou fixo. Escalas homônimas, o que são? São duas escalas que têm o mesmo nome, a mesma tônica, e pertencem a modos diferentes. Uma é maior e outra é menor. Então, o homônimo vem de homos, igual, e onoma, que é nome. Então, nomes iguais. São exemplos de escalas homônimas. Dó maior, Dó menor, Lá maior, Lá menor, Subbemol maior, Subbemol menor, Ré maior, Ré menor. Isso é homônimo. Então, as armaduras das escalas homônimas diferem em três alterações sempre. Ou seja, Dó maior nenhuma, Dó menor três bemóis. Lá maior, você tem três sustenidos. Lá menor, você não tem nenhuma. Ok? E assim sucessivamente. Escalas enarmônicas ou homófonas. O que são isso? São escalas cujas notas se correspondem enarmonicamente, mesmo som. Tá ok? A soma do número de alterações nas armaduras das duas escalas enarmônicas é sempre 12. Em cada modo, temos três escalas enarmônicas. São elas no modo maior. Você tem Fá sustenido igual a Sol bemol. Então, cada um tem seis alterações, que dá 12. Dó bemol igual a Si maior. Então, 7 mais 5, 12. E Dó sustenido igual a Ré bemol. Você tem 7 mais 5, 12. E no modo menor, são as suas relativas. Ré sustenido menor, Mi bemol menor. Lá bemol menor, Sol sustenido menor. Lá sustenido menor e Si bemol menor são enarmônicas. Então, considerações finais. As alterações dos graus 6 e 7 nas formas harmônica e melódica não são grafadas na armadura, mas apenas como um acidente ocorrente ou alteração acidental. As formas harmônica e melódica da escala menor surgiram como resultado da tendência da aproximação das tonalidades menores com as maiores. A escala menor melódica é chamada de escala menor mista ou moldur. O primeiro tetracorde da escala é menor e o segundo é maior. Como assim, Jorge? Lá, Si, Dó, Ré. Essas quatro primeiras notas, você tem um tetragorde da escala menor. E os próximos, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, pertencem a uma escala maior, como se fosse a escala do próprio Mi maior. Tá ok? É isso que ele quer dizer aqui. As escalas com partes ascendentes e descendentes iguais são chamadas simples. Quando há diferença, são chamadas compostas. A melodia em movimento ascendente não precisa seguir a grafia da escala na sua forma ascendente. O mesmo ocorre com a melodia em movimento descendente. É uma música, uma melodia. Ela não precisa necessariamente seguir. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Ela pode fazer Dó, Mi, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, por exemplo. As escalas enarmônicas diferem na grafia sem diferir na entoação. Segundo Bohrúmio Média, só podem ser enarmônicas duas escalas do mesmo modo. Uma maior enarmônica de outra maior ou uma menor de outra menor. Enarmônica de outra menor. Beleza? Bom, então é isso. Espero ter contribuído bastante com o conhecimento de vocês. Lembrando, se você quiser saber mais, explicações mais apuradas, exercícios, só chamar aqui no WhatsApp. Beleza? Apoie o canal. Sempre importante lembrar isso. Está aqui na descrição. É só clicar. Um Réuzinho por meio. Você já ajuda a gente a melhorar toda essa ambientação aqui. E eu espero poder ajudar muito mais vocês daqui para frente. Beleza? É nóis. Tamo junto. Até a próxima aula. Tchau.